Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai assinar hoje o decreto que permite a migração das emissoras de rádio AM para a faixa FM. É uma reivindicação do setor para melhorar a qualidade das transmissões. A cerimônia de assinatura do decreto vai ser realizada no Palácio do Planalto e lá está a repórter Mara Kenup. Mara, bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia mais uma vez para você aí de casa. É isso mesmo, Malu. O decreto que a presidenta Dilma assina daqui a pouco, que permite a migração das emissoras de rádio AM para a faixa FM, tem o objetivo, sim, de melhorar a qualidade da transmissão dessas rádios. As AMs têm modulação de longo alcance e por isso sofrem bastante interferência de sinal. E isso faz com que reduza a audiência e prejudique aí o ouvinte. A data de 7 de novembro para a assinatura desse decreto foi escolhida porque hoje é o dia do radialista. Obrigada, Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do decreto que vai permitir a migração das rádios AM para a faixa FM. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho